Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar do clube, né, que ele já foi liberado, já estamos em setembro, pra quem não percebeu, certo? Já estamos no final do ano, inclusive, né, uma loucura como o tempo voa. Mas enfim, né, só avisando se você curtiu esse clube, eu vi que muita gente gostou. Realmente, né, o conjunto tá muito lindo. Aproveita, né, porque a gente sabe que os itens do clube são exclusivos. Então, né, se você curtiu, já pode estar adquirindo na sua conta. E outra coisa é que foi liberado um novo pacote da PlayStation Plus, que eu já tinha avisado aqui no canal, que ia ser lançado muito em breve. E já tá disponível, que esse pacote de equipamento mostre suas cores. Que tem uma Azadelta e um Gesto. Lembrando que o pacote é completamente de graça pra quem possui a PlayStation Plus. Então, se você tem, né, e se você conhece o link que tenha, dá esse aviso. E aproveitem as recompensas. E, gurizar, outra parada importante que eu separei aqui é sobre uma nova parceria. Nova não, né, já teve parceria com o Boku no Hero, mas uma nova parte dessa parceira, melhor dizendo. Olha só o que Anzitos falou aqui. O Todoroki Shoto, o Eihiro Kirishima e a Mina Shido de Boku no Hero devem chegar como trajes em algum momento. A mesma fonte do Leafs Matrix, que acertou sobre o Kabila May e também a skin do Star Wars no passe, confirmou, né, pra ele agora a segunda leva de cosméticos do conjunto. E, manos, então tá aí, né. Não foi especificada a data, quando que as skins vão chegar, mas provavelmente sim, né, vão chegar em algum momento, porque é uma fonte de confiança que ele já acertou nas skins do passe, que chegaram aqui na temporada, e a gente sabe, essas fontes de confiança, eles sempre estão certos, então se ele falou que esses três personagens vão chegar, é porque em algum momento vão estar chegando, e muito provavelmente nesse ano ainda, beleza? Então se você é fã de Boku no Hero, já tem as outras skins na conta, fique ligado, se tiver mais vazamento sobre isso, né, data oficial e tudo mais, eu vou estar comentando aqui com vocês. E essa é uma parada que, na verdade, muita gente já estava esperando, a gente já teve, né, a segunda leva de cosméticos, por exemplo, do Naruto, Dragon Ball, e Boku no Hero, uma parceira também, né, que já aconteceu há um certo tempinho, e a Epic Games, então, né, vai estar trazendo mais três personagens pro jogo, né, comenta aí se você curtiu, né, se você não curtiu, fica à vontade, pra deixar a sua opinião nos comentários. E Gurizar, outra parada com relação ao vazamento, é sobre o modo criativo 2.0, chamado UEFN. O Ian Zitz fala, tudo que está planejado para UEFN, de acordo, né, com o Trello, que é do próprio Fortnite, na verdade. Então não é meio que um vazamento, tá, isso aqui já é meio que confirmado, mas são coisas importantes, olha só. Setembro, outubro de 2023, coisas que vão chegar muito em breve. Página dos criadores, dispositivo de rastreamento, descobrir, pesquisa por texto, descobrir, recomendador de conteúdo e grupos de teste. Agora, pra chegar mais no final do ano, outubro, novembro e dezembro, fundos do lobby do criador, personalizáveis com imagem, API de persistência do Verse Pequena, limitada para UEFN, câmeras de ponto fixo, perspectiva fixa, hora do dia, modo foto, mini mapa e mapa personalizáveis, matchmaking para grupos, dispositivo de layout HUD e dispositivo de UI personalizado. Certo? Então tá aí muitas coisas, aprimoramentos que a Epic Games vai estar trazendo para o criativo 2.0 ainda nesse ano. Eu sei que muita gente joga os mapas, gosta de estar experimentando coisas novas, muita gente gosta de criar mapas também, logicamente. Então tá aí, né, coisa que a Epic Games já tá planejando lançar em breve. E agora sim, falando sobre outro vazamento, né, isso aqui de fato foi encontrado nos arquivos, que é uma nova animação do Koji Datra. Olha só que interessante, essa animação foi vazada, indicando pra gente que ele vai se transformar num vampiro no evento de Halloween desse ano. E eu achei isso sensacional. Olha só, o Enzitz comentou, né, que o chefe do Covil Crescente vai se transformar num vampiro durante o evento Fortnite Pesadelos desse ano. Observe no vídeo abaixo a animação de sua habilidade Dreno de Vida, no qual fará com que ele drene a vida dos jogadores semelhante ao que o chefe Haas fazia na sexta temporada do capítulo 2. E eu achei isso muito interessante, porque fazia tempo que a Epic não trazia um personagem tipo do passe de batalha pra participar de um evento de Halloween, ou seja, um evento que for, assim, um evento anual, certo? E o Koji Datra, né, claro, tem tudo a ver, né, um vampiro e tudo mais. Só que aí que tá, a gente não sabe se ele vai virar vampiro somente durante o evento de Halloween, então somente aquelas duas, três semanas, não sei quanto que vai durar o evento, ou ele vai virar um vampiro no começo do evento de Halloween e vai ficar até o final da temporada, mesmo que o evento já tenha acabado, certo? Eu acho que faria mais sentido ele continuar sendo vampiro até o final da temporada, mas enfim, a outra coisa que surgiu, uma dúvida da galera, é se pode ter um novo modo por tempo limitado em que ele pode ser um chefão. Isso não foi vazado, tá, não tem nada indicando isso, mas seria muito louco também, né, um chefe diferenciado aí pra gente ir lá no Halloween, todo mundo sabe já do Rei da Tempestade, já tivemos outros chefes, mas faz tempo já que não tem um que é da própria história do jogo, do Paz de Batalha, que é um chefão ali, né, no Halloween pra gente poder eliminar e tudo mais. Seria interessante, né, se tivesse um modo também separado, mas como eu falei, né, que foi vazado somente a animação, ele vai se transformar num vampiro, né, no mapa do jogo, aí no início do evento de Halloween, né, que claro, vai acontecer aí na metade do próximo mês, provavelmente. E mudando de assunto agora, eu quero falar da próxima atualização, muitas pessoas estão achando que a primeira atualização massiva vai ser já na semana que vem, né, no caso dia 5. Só que galera, provavelmente vai ser só na outra semana, dia 12 de setembro, que é o dia, né, terça-feira, dia de atualização. Porque o que acontece, já tem muita coisa nos arquivos que provavelmente vão chegar tudo semana que vem, né, indicando que não vai ter atualização semana que vem, tá. Por exemplo, essas três perks estão nos arquivos, a perk alta voltagem, que você ganha instantaneamente uma maleta torreta e pens quebradores de escudo, que eu já vou explicar, né, o que é um novo item também. Eliminações concedem pens quebradores de escudo adicionais. Caça tempestades, reduz o consumo de vigor durante a disparada tática, redução, né, ainda maior dentro da tempestade. E também a perk extra explosivo. Ganhe munição de foguete instantaneamente e receba munição de foguete adicional ao abrir containers. Então essas três perks estão nos arquivos e como os leakers falaram, provavelmente vão chegar tudo semana que vem. E também, né, já tem esse outro item aqui chamado Pen Quebrador de Escudo, certo, que o Yanzit falou que ele poderá desabilitar por 25 segundos os seguintes itens. Redes de laser, torretas sentinelas, câmeras, maleta torreta, máquina de venda automática, drone de lugar disputado, bolhas de proteção e veículos. E dano no escudo, 70. Ainda causa um baita dano, tá ligado? Então tá aí, né, esse item diferenciado vai estar chegando, como eu falei, provavelmente terça-feira da próxima semana, junto aí com as três novas perks. Então, né, indicando que a próxima atualização, né, a primeira massiva aqui da temporada vai ser somente no dia 12. E claro, né, fique esperto, porque esse item é bem diferenciado. Eu tô gostando que a PQM está lançando itens diferentes aqui na temporada. E a gente pode ver que esse item que vai ser lançado, ele vai ser meio que um counter de alguns itens que chegaram já aqui na temporada 4, né? Tipo, a torreta sentinela e tudo mais. Achei isso interessante, né? PQM trazendo novos itens. Uns são bons, outros são contra esses itens bons, tá ligado? Sempre dando aquela equilibrada. Achei isso bem interessante mesmo, né? Mas enfim, é só pra você ficar esperto. Próxima atualização, somente dia 12. E semana que vem, algumas novas coisas vão estar chegando no jogo de qualquer maneira, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, vazamentos bem interessantes. Aparentemente vai estar chegando três novos personagens de Boku no Hero no jogo. Eu acredito que ainda nesse ano. E também, né? Pra ficar esperto, que vai ter o chefe aí, né? O vampiro, que vai aparecer no evento de Halloween, como eu falei. Pode ser que tenha um modo separado também dele, seria interessante. E também, né? Já saber tudo que a PQM está planejando pro modo criativo 2.0. Muita coisa interessante vai chegar até o final do ano aí também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!